Não tenho a hora com isso. Então eu não vou estar aqui com uma pessoa que tem alguém lá fora. Mas eu vou dizer uma coisa. Resolvam-se a minha história. Eu sinto-me enganada. Eu não estou a te enganar porque nós não tínhamos nada. Ou tínhamos. Algumas deixaste-me entender isso. Oh, Nuno. Tu és um trabalhão. Oh, Juna. E o que eu estou a dizer? Tu não é que me deixaste entender isso. Mas tu relacionas, tu que não tens amiga, tu relacionas-te assim com todas as tuas amigas? Não. É que eu não me relaciono assim com... Os meus amigos não me passam a mão no rabo, não me apalpam, não me dão palmadas, não dormem comigo e, de repente, tipo, eu pego na tua mão para dormir contigo. Não fazem isso. Ah, então o quê? Vou explicar uma coisa. Eu não estou a dizer que sou tua namorada ou que nós tivemos aqui uma relação mau. Não. Mas é pá, por favor. Calma. Não sejas criança. Não vens para enganar. Calma. Inocente. Nós temos aqui que há uma coisa. Respira. Respira. Eu só vou te dizer. Eu não sinto no lugar da pessoa que está lá fora. Olha, eu não gostava. Vou te explicar uma coisa. Ou então sou eu. Ou vejo maldade. Ou vejo maldade ou não vejo nenhuma maldade. Também não consigo. Menina, tu não sabes, não falas. Então explica-me. Tiveste uma resposta hoje. Mais clara que uma água. Não existe. Foi das pessoas que estão sempre comigo. Sempre. 24 a 24 horas. Eu já disse aqui. Eu não vou trazer. Eu sou reservado. Mas já estou a dizer a resposta. Já estou a dizer a resposta. Mas porquê é que tu não disseste assim? Eu acho que... Estás-me a perguntar a mim isso? Eu vou explicar a minha situação. Dizias assim, Joana. Eu fui lá, olha. Eu meti a viola no saco. Dizeste obrigado. Foi na tua direção. Dizeste obrigado. Sim. Depois fui lá e perguntei-te. Não perguntaste não? Não. Não perguntaste muito? Calaste-te? Sim. Porque fiquei a ponderar naquilo. Ainda fiquei a pensar. Ele vai falar comigo? É uma questão de bom senso. Não vou trazer a ser dos meus. Ou dar intento a que... Não. Era só dizer-te assim. Joana, está descansada. Aquilo não é verdade. Ou Joana, sim. Eu depois falo contigo. É a minha vida privada. Já tinha dito, tipo, eu não me dirijo. Eu só não fui falar contigo porque já tinha dito para não me dirigir mais a palavra. E se eu disse isso... E tu, claro que tinhas de ficar por cima. Quem se afastou fui eu. Tu és maior. Não, na verdade foi eu. Lá da zona. Não sou maior, mas já já tinha dito isso. Porquê? Por causa das tuas atitudes. Porque assim, já disse a ti que eu, eu gosto de ti. Mas as tuas atitudes, percebes tu? As tuas atitudes. A mim é enorme. E eu não estou para estar aqui todos os dias. Eu vou acabar uma coisa. É que era. Foi-se uma semana. Ou era a cena do Pedro. Estás ali. Fez-te aqui. Foste lá limpar um negócio aqui na cabeça. Mas o que é? A cena do machão e do machista. Tu és machista. Tu és machista. Porque sou homem. É porque eu comecei. É pá. É porque é assim. Pode passar. E não percebes? Esta é a voz. Reúnam-se todos na sala.